E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Moldo e já está começando mais um vídeo para o canal. Mas antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos, certo? Deixa nos comentários também quais vídeos vocês querem estar assistindo aqui dessa super viagem que eu vou estar trazendo para vocês com certeza, tá bom? Então, estou aqui no quarto do hotel, né? Esperando, vamos ir para o nosso primeiro destino. Vamos ir comer, agora são 8 horas da noite, a gente chegou um pouquinho tarde aqui, então agora a gente vai jantar, vamos ver se a gente encontra algum fundi muito bom aqui, porque em Chapecó, se eu não me engano, está 19 graus e aqui está 9. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é muito frio, estou toda encasacada, achei que não ia mais usar casaco esse ano, mas tive que me render, né? A gente veio para cá e aqui está super frio mesmo, a cidade está lotada, nem parece que está tendo o que tem, né? Mas a gente está indo comer agora e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tá bom? Deixa o like. Chamemos o Uber, né, Jusceli? Bah, gurega, é frio. Está se tremendo tudo de frio. Eu estou com o joelho de fora aqui também, estou congelado. Deixar para usar a jaqueta amanhã, né? É. Só tem uma, só tem. Se ferram. Se quiser patrocinar nós, na jaqueta, nós estamos aceitando. Estamos aceitando, porque está muito frio, meu Deus do céu. Estamos aqui no hotel, aqui a entradinha, ali dentro tem algumas coisinhas. É legal, é Pousada da Serra, nome, né, Jusceli? Pousada da Serra. Bem bonito o lugar aqui. E estamos esperando um Uber, porque está muito difícil, é muito ruim dirigindo lá no centro, né? É verdade. Pense na muvuca que está o centro. Está muito perigoso, sabe, alguém bater e tal. Então a gente preferiu pegar e ir de chamar um Uber, que aí fica mais fácil para a gente se locomover. Na hora de vir para casa, chama e pronto. Basta uns pila ali que, né, que dá doma pelo menos antes de bater o carro em alguém, encostar ou dar alguma coisa ali no centro, né? Sem contar que não tem estacionamento. É, e não tem muito estacionamento, porque está lotado. Aí a gente está esperando. Logo, vamos procurar um restaurante bueno. Viemos aqui nesse chateau de La Fondue. Mas olhem de gente, cara. Falaram que o Covid foi suspenso aqui até as eleições. Caramal e tem uma pizzaria. Não sabemos onde iremos, sei que está tudo lotado, cara. Tudo lotado. Vamos ver aqui. Olha o cheirinho de bão. Que cheiro de fome. Vamos atravessar aí, vamos ver alguma coisa por aí. Estamos aqui congelando, esperando para comer, para encher o bucho. Vamos pagar caro e estamos passando frio. Em Gramado é só para passar frio e gastar dinheiro. Coisa da Jusceli, eu prefiro praia, sol, cerveja. Calor. Finalmente conseguimos entrar, né Jusceli? Meu Deus. Uma hora de espera. Agora chegou a carta de bebidas. Vamos pedir um vinho escoceso. Do Chile ou da França. Moavete e Chandon Brutete. Chateau suave. Qual vinho que tu vai querer? Quero uma seca. Vamos tomar uma espumante? Um vinho rosé. Vinho rosé, vinhos brancos, suave, naturelê, suave. Vamos comer um fundô. Bem bonito o lugar, olha gente. Vou tomar uma coca, bem suave. Oito pila, uma garrafinha de coca. Vamos lá, tu volta. Oito pila, uma garrafinha de coca. Você dá pra... Primeira e última vez. Não é assim de comer um X ali na rua, que me ganhava os pila. É queijo com sei o que lá, é isso aí? Trim, brócolis, cenoura, batata cozida e pão. R$ 500,00. Gente, olha lá. Comer um brócolis, eu tenho carne depois? Ah, minha paz. Vou comer um brócolis, vou deixar o fitness. Deixar o fitness. Chegou a carne agora, aí ó. Vários molhos. A gente tá colocando a carne. Até aqui eu vou ter que ser churrasqueira, tchau. Então eu vou pinchar aqui, ó. Creme. Até aqui eu vou ter que dar uma descadora agora. Olha, olha. Ficar à esquerda não é fácil, né? Fangrinho. Filezinho. O Céli pegando um ar que tá mal. Tem uma defumada aqui dentro. Muito massa. O Céli comendo pão com o... Deve de comer pão com o queijo, ela passa mal. Daí ela vai comer pão com o... Molho rosê. Vou comer isso. Vou comer uma carninha. E olha lá, olha que pedaço de carne pra bicha velha. Creme. Passando uma carne aqui, uma picanha. Que vocês querem hoje. Ali do lado, aça a carne, né? E aqui nós aça pão. Queimou o pão. Creme agora. Bem fina. Que gostinha, Taísa. Olha isso, ela comeu um prato de goiabá. Nunca comeu, em casa tem, tá estragando, né? Aqui que tem que pagar 60 contos, ela tá comendo. Agora a gordinha pira no doce. Vou pegar um mojango. Mojango. Creme. Isso tá quente. Tô dando uma passeada agora aqui, no centro de Gramado. Tô dando uma passeada agora aqui, no centro de Gramado. Da esquerda, a Rua Coberta. E aí, igreja. Acabamos de chegar aqui no hotel, então, picanada. Ai, ai, tamo com o bucho cheio. Tá estourando, tá doendo o bucho. Tô com umas olheiras, velho, crendios, pai. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curtinho, mas eu quero fazer vários vídeos, mesmo que eles fiquem curtos, pra vocês poderem ver especificamente cada coisa, entende? Então, amanhã a gente vai estar indo na Snowlandia. É Snowlandia? Snowland? Snowlandia. Snowlandia. Snowlandia, que é um lugar muito frio, que é não sei quantos graus, lá abaixo de zero, tem gelo pra esquiar, pra fazer patinação, pra coisarada. E aí, eu vou mostrar lá pra vocês também. Certo? Então, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com todos os amigos. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Tá bom? Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Crém!